Apesar de praticar exercícios, a Cintia admite que deu umas jacadas durante a gravidez. Comia tudo que tinha vontade. Eu queria comer o mundo. Foi um breve período, mas um período que me trouxe algumas consequências. Ela teve diabetes gestacional. A doença geralmente se manifesta no segundo trimestre da gravidez. É mais comum em gestantes com idade mais avançada, com excesso de peso e com histórico de diabetes na família. A Ana Carolina, por exemplo, estava acima do peso quando engravidou do segundo filho. Eu estava com 80 quilos e a minha médica já foi totalmente radical. Ela falou, olha, a gente vai ter que mudar totalmente a sua alimentação, tirar todos os tipos de carboidrato, de doces, de massas, pra gente poder controlar essa gestação daqui pra frente, pra você não precisar usar outros remédios, né, insulina, essas coisas. Mas a Janikelli é a prova de que pode ocorrer com qualquer mulher, mesmo jovem e que nunca tenha sofrido com diabetes ao longo da vida. Mensalmente eu tinha que ver como é que estava a diabetes, reavaliar, né, mudar toda a minha questão da alimentação, fazer caminhadas, né. Foi um processo no início um pouco difícil, foi a falta de conhecimento. A diabetes gestacional atinge 7% das grávidas. A doença é consequência de alterações hormonais. A ação da insulina fica comprometida e mais açúcar começa a chegar para o bebê, o que pode impactar no desenvolvimento dele. Normalmente o quadro fica restrito ao período de gestação. Mas gera riscos para a mãe e o bebê. Além da dieta, é preciso controlar a glicemia e às vezes tomar remédio. Se não for controlada, a criança pode nascer com sobrepeso e ter complicações ao longo da vida. A mãe pode ter distúrbio de pressão arterial. A pré-eclâmpsia, que se evoluir, pode ser fatal. Mas essa médica alerta que a diabetes gestacional pode ser prevenida, com ajuste de vitamina D, rotina do sono e suplementação adequada. Tem horário para recolher, tem exercício físico, tem tudo o que elas precisam fazer para esse metabolismo, para essa fisiologia acontecer, você diminui muito. E até praticamente, eu não vou falar evita, porque a gente tem fator genético também. Mas a gente diminui muito o risco de complicações gestacionais e além disso melhora o bebezinho por si só. Ele nasce sim mais saudável, mais inteligente, com tudo o que precisa.